As investigações na zona rural é feita da mesma maneira que aqui na cidade. É a procura de possíveis criadouros do mosquito Aédice a Egipte. Então, nós fomos ontem em uma fazenda aqui do município que teve os residentes lá. Ao todo foram um total de seis pessoas que tiveram sinais e sintomas da dengue e dois deles tiveram gravidade. A gente estava com um paciente de 16 anos internado em Cuiabá. Ele já tinha uma doença de base, um linfoma. Então, a dengue prejudicou essa doença e as plaquetas dele diminuiu muito, chegando a 6 mil, que a gente tem um normal de plaquetas de 150 mil acima. Então, e um outro caso também de uma senhora, uma idosa de 65 anos, que também estava hospitalizada, que foi verificar esses sintomas da dengue durante uma viagem e ela estava indo para o Paraná e internou lá. Ficou internada também por alguns dias. Então, eles tiveram esses sinais de alarmes, vômitos, febre muito alta, hemorragias, principalmente visíveis no vômito. Então, assim, são pacientes que tiveram uma gravidade maior. Nesse caso, nós fomos até a fazenda que essas pessoas moram para a gente procurar possíveis criadouros do mosquito. A sede estava bem limpa, porém, nós encontramos um foco do mosquito em um lugar assim que a gente nem imaginava e nem o dono da fazenda. Então, a gente pede total atenção também para as fazendas, porque a gente está tendo bastante mosquitos contaminados com o vírus da dengue na zona rural. Às vezes, a pessoa vem sempre para a cidade, pode se contaminar aqui? Pode. Mas também, às vezes, a gente carrega um mosquitinho no carro que está aqui na cidade contaminado, vai para a fazenda. Ou, às vezes, alguém vai nessa fazenda que já está contaminado pela dengue. Os mosquitos da zona rural, às vezes, eles não são contaminados. Mas, a partir do momento que ele pica alguém que está com o vírus da dengue, aí ele passa a ter o vírus e aí ele passa a transmitir a doença para as demais pessoas que moram ali. Então, a gente pede total atenção, principalmente, para essas pessoas que moram em fazendas, os caseiros, os donos das fazendas, colocar os seus encarregados aí para estar observando muito bem essa sede. Quanto a lonas, lonas cobertas algumas que cobrem ali algumas coisas, que nem ontem a gente encontrou esse foco em uma lona que estava coberto uns paletes. Então, ali, um pouquinho de água que tem parado já é um criadouro importante para o mosquito. Então, observar maquinários agrícolas, que está parado, curral. A gente pede também para as fossas, que às vezes tem, que são abertas ali, o cano não tem aquele tampão, não dá mosquito da dengue em fossa. Só que a gente orienta também o quê? Para diminuir a quantidade desses mosquitos, desses pernilongos normais, sem ser da dengue, a gente pede para estar colocando tampão ali nessas fossas, porque diminui muito mesmo o número de mosquitos e pernilongos circulantes. E qualquer alerta podem estar procurando por vocês? Isso, pode estar procurando a vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental que nós estamos à disposição. O Brasil, atualmente, está chegando a 4 milhões de casos já de pessoas com provável diagnóstico de dengue, com pacientes notificados para dengue. A gente já está com 1.657 mortes por dengue no Brasil e 2.205 pacientes que vieram a óbitos por sinais de alarme que está sendo investigado se foi por dengue ou não. Então, é uma doença que mata, que os sintomas são bem complicados e por isso a gente pede a total atenção dessas pessoas que moram nos municípios, assim como na zona rural, para estar atento à limpeza e à eliminação desses possíveis focos.